Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da lâmpada LED RGB. Que tal colocar mais vida no seu ambiente? Cores para ser mais preciso. Com a lâmpada RGB isso é possível. Complemente a sua decoração com uma iluminação customizável, com LED de alta qualidade e baixo consumo. Ela é ideal para ser utilizada em ambientes internos, como salas, quartos e escritórios. A lâmpada RGB possui um controle remoto que te fornece a praticidade de selecionar diversas cores e intensidades, ou até mesmo acender e apagar a luz, sem ter que se preocupar em levantar e ir até o interruptor do seu ambiente. Ela funciona e serve em bocais E27, tornando assim muito prática de instalar e usar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto